A passagem de um ciclone deixou pelo menos quatro mortos na Nova Zelândia. Trezentas pessoas estão desaparecidas. Vejam aí essa imagem. Um dos moradores tentando se deslocar, parece uma geladeira, um freezer. Bom, esse aí está em cima de um colchão, flutuando ali, tentando se locomover em meio ao caos. As fortes chuvas causaram alagamentos, também causaram deslizamentos. Mais de 10 mil moradores precisaram deixar as suas casas por causa dessas inundações que você está vendo aí na imagem. A equipe de emergência da cidade de Auckland disse que a fase mais conturbada do ciclone já passou. Mas o estado de alerta continua. Agora, autoridades e a população lidam com os transtornos do mau tempo. Lembrando que o solo, se já está encharcado, uma chuvinha de nada que chega já pode causar um problema. Olha essa imagem em detalhe. As árvores que simplesmente caíram em cima das casas e vão destruindo, levando tudo aquilo que vem pela frente. E os pais tentando dar conta dessa situação junto com seus pequenos, com as suas crianças.